Bom dia! O Direto da Redação começa agora e confira as principais notícias desta terça-feira, 28 de setembro de 2010. Senadora colombiana perde o mandato acusada de colaborar com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A decisão foi tomada ontem pela Procuradoria-Geral da Nação da Colômbia. A senadora tentou recorrer à ação, mas o recurso foi negado. Polícia Rodoviária Federal apreende 100 quilos de maconha em ônibus no Paraná. A droga estava embalada nos bancos do carro que viajava de Foz do Iguaçu para Santa Teresina. Os dois passageiros donos da maconha, apreendida, foram presos em flagrante. Homem tenta estuprar enteada de seis anos em Ceilândia. Por volta das 23 horas de ontem, o acusado chegou na casa da namorada e deitou ao lado de onde a vítima estava dormindo. Minutos depois, o homem abaixou as calças da vítima e começou a acariciá-la. Por sorte, a mãe chega na hora e atinge a cabeça do namorado com objeto de gesso. Ele foi preso em flagrante e, apesar de não ter ocorrido a penetração, o acusado responderá por estupro devulnerável. A pena é de 8 a 15 anos de prisão. A seca na capital federal pode estar com os dias contados. Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva até amanhã. Depois de 124 dias sem chuva, os brasileenses vão poder comemorar o final dos efeitos da alta temperatura e baixa umidade que vem castigando Brasília. Vacinação de animais contra a raiva foi prorrogada até esta sexta-feira. Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o número de imunizados ficou abaixo da meta, que era 200 mil vacinas. Somente 120 mil animais foram vacinados. A vacinação pode ser feita nos poços entre 8 às 17 horas. E o Direto da Redação vai ficando por aqui. E amanhã estaremos de volta com mais notícias para você. Um ótimo dia a todos. Tchau, tchau.